Esse vídeo tem o apoio de Silas Iluminação Iluminação de festas e eventos E Educandário Batista Educando para a vida O Ministério Público de Pernambuco reservou o mês de abril para alertar a população sobre os maus tratos aos animais A campanha que percorreu as redes sociais mobilizando pessoas e instituições em Xangrande é chamada de Abril Laranja A empresária Ana Ótica que há oito anos está à frente da Associação de Proteção aos Animais de Xangrande comenta sobre os procedimentos para que as pessoas possam ajudar na campanha Quando você souber que um animalzinho está sofrendo maus tratos toda delegacia deve agir então deve-se fazer uma denúncia na delegacia local onde você vai levar o número máximo possível de provas levar testemunhas e se possível levar em mãos a cópia da lei ambiental tudo isso vai facilitar você tendo o máximo de provas possíveis irá facilitar o sucesso da sua ação também é possível efetuar denúncias através do DEPOMA pelo número 81-3184-7119 na ouvidoria do MPPE no DISC 127 das 9 da manhã a 1 da tarde ou então pelo telefone 81-99677-0707 de 1 às 5 da tarde também pelo WhatsApp através do número 81-99679-0221 ou então pelo site www.mppe.mp.br temos que fazer valer os direitos dos animais sendo assim os animais eles não falam portanto eles não podem se defender sozinhos maltratar animais é crime previsto em lei Música Música Música